Mas agora você, o que é o Adelante, o que é esse projeto maravilhoso? Vamos lá, vamos explicar lá no começo, lá quando você fez a entrevista com o Neto. Então, na verdade, a FIBA Américas, ela idealizou, ela é a idealizadora desse projeto que se chama Adelante, em espanhol, para frente. Essa palavra que a gente vem falando muito ultimamente. Então, assim, o objetivo da FIBA, FIBA Américas, com a presidente Carol, que é também uma mulher que está tentando levantar o basquete feminino das Américas, eles queriam que mulheres estivessem à frente de um projeto no seu país, para que mais mulheres se engajassem nessa causa da mulher, independente de qual fosse o tema escolhido desse projeto. Então, assim, são mais de 40 países participando desse projeto. Então, ela lançou e veio de encontro com uma coisa que a gente já estava querendo. A gente sempre falava, a gente precisa deixar alguma coisa escrita, falada, documentada, para que as pessoas, como eu falo, eu não posso estar em todos os lugares, o Neto não pode estar, a comissão é difícil de a gente se deslocar. Então, a gente precisa chegar até todos os cantos aí, nas cinco regiões do Brasil. Então, a gente pensou, que projeto que a gente poderia fazer? E o Neto já estava conversando lá no começo, isso faz um ano já quase, com o Gui, que a gente queria fazer algumas ações para o basquete feminino. Ele começou abrindo os treinos para os técnicos virem assistir, que foi uma coisa muito legal. A gente começou, parece que, com cinco técnicos e a gente terminou com mais de 30 e não podendo entrar mais gente para assistir. Então, isso foi o pontapé. A gente gostou dessa iniciativa e a gente precisava de mais alguma coisa. É claro que a gente sabe que precisa de muita coisa, mas a gente precisava de um para dar o pontapé inicial. Então, a gente se reuniu e falamos, por que a gente não faz uma capacitação de passar para essas pessoas um pouco do que elas, do que a gente faz, de como faz, do que a gente pensa, uma metodologia. Porque hoje, a gente meio que navega cada um para um lado, entendeu? Cada um faz uma coisa. Então, se o técnico da seleção, como as categorias de base, falarem a mesma língua, a gente pode proporcionar... A gente não quer falar como cada um vai dar o seu treino, não é isso. Mas que a gente tenha uma metodologia e que a gente possa se enquadrar. Quanto mais a gente se enquadrar nessa metodologia, é melhor para o basquete feminino. Porque antes a gente tinha uma característica, né? Ah, o basquete feminino são mulheres que têm velocidade, que são boas de arremesso, né? Quando eu cheguei na França, era isso. Falavam, nossa, vocês são tiradoras, vocês são exímias arremessadoras. E hoje, a gente perdeu um pouco a nossa identidade. A gente precisa voltar para os formadores, para aqueles que estão formando, que estão multiplicando. A gente precisa chegar até eles e mostrar o que a gente acredita que está dando certo, né? Então, foram várias reuniões. O Neto acabou indo para Angola. A gente marcava a reunião 5 horas da manhã. Coisas assim, foram muitas, para que a gente pudesse formar uma grade. Então, o que aconteceu? A FIBA América lançou esse projeto, a gente falou, bom, então, para o Adelante, a gente faz essa capacitação. A gente começa com EAD, porque é a única coisa que a gente pode fazer no momento, porque a gente não pode se deslocar. A gente faz uma EAD na primeira parte, explica a metodologia, e numa segunda parte do Adelante, a gente faz o presencial. A gente vai até essas cinco regiões, a gente coloca mulheres no circuito, a gente vai ter embaixadoras nessas cinco regiões, só mulheres. A gente consegue movimentar o mundo dos técnicos, dos formadores, dos estudantes, e também dos atletas, para que a gente possa reunir essa comunidade do basquete. E a gente foi trabalhando nisso. Então, o Virgil fez a grade, a gente já tinha uma noção, porque a gente trabalhou lá nesse centro de formação na França, a gente foi vendo essa grade, foi montando, a gente foi distribuindo as funções. E aqui, eu tenho que falar uma coisa assim, que foi muito legal. Foi muito, porque desde o princípio, quando a gente falou, a gente começou a fazer as reuniões, a montar a grade, do que a gente vai falar. A gente foi colocando coisas, colocando coisas. E aí, a gente, depois de estar montada, a gente falou, bom, a gente precisa também dos palestrantes, pessoas que a gente acredita que são pessoas que vão aportar coisas importantes para o basquete. Então, a gente começou a convidar pessoas para participar. depois eu vou ter uma lista aqui, eu estou com uma cola, que eu vou ter que falar o nome de todos eles. E pessoas que, de pronto, claro, estou com vocês, nossa, vamos, vamos fazer, que demais. E fomos fazendo, né? E aí, cometer olímpico também, apoiando a Estácio. Infelizmente, com a distância da pandemia, a gente pôde gravar pouco na Estácio, mas o pouco que a gente conseguiu gravar foi muito legal. E aí, a CBB também não vamos fazer. E aí, começamos a trabalhar. Eu te confesso que, assim, eu ainda estou ouvindo palestras, na Adelante, a gente sempre tem encontros, né? Foram mulheres que falaram a experiência delas. Presidente da Comebol, a ex-embaixadora de vários países falaram, cada uma de um país, falando da sua função, muitas mulheres, que eu te falo que são inspiradoras. Então, a gente teve várias reuniões, em todas os países, assistindo, falando. A gente é dividida em grupo, a gente trabalha em grupo, depois a gente fala juntas. A gente até tem um grupo agora aqui do pessoal da Sul-Americana, que a gente vai trocando experiências, para que a gente possa ter mais árbitras, mais técnicas, mais mesárias, mais o que a gente quiser ser dentro do basquete. Então, essa é a idealização da FIB. Então, esse é o Adelante. E aí, a gente começou a trabalhar. Foram nove meses. Eu falo que foi um filho. Eu tenho uma filha mulher e mais um filhinho que nasceu agora, que é o Adelante, porque a gente focou demais nisso. Sem nenhum real, sem nenhum real, a gente não tinha nem um tostão para começar o projeto, mas isso não impediu. A gente tem certeza que a gente vai conseguir, para a segunda parte, vai ser um pouco mais complicado, porque a gente vai começar a se deslocar. A gente vai estar no CBC também, fazendo essas palestras. Então, é muita coisa legal. Então, a gente chamou para essa palestra, foram 22 palestrantes, 13 mulheres. E são 70 horas, mas de curso mesmo, são 60. aí tem os convidados, que é o presidente Gui Beixoto, a Carol Callan, presidente da FIBA, a Magic Paula, nós temos o Jorge Bichara, que é o responsável lá pelo alto nível do COBE. Nós temos, deixa eu ver mais quem é aqui, os convidados, a Érica, que fala uma palavra de experiência dela, a Clarissa, são esses os convidados. E os palestrantes, a gente tem Neto, Virgil, Camargo, Bruna, Diego Falcão, Rafael Bernadelli, Cláudio Lisboas, Dr. Paulo Zeles, Cláudia Guedes, Anne Freitas, a Marina Stefani, André Lebovich, Larissa Galati, Ana Clara Lopes, a Mirtes, a nossa Mirtes aí, que fala de nutrição. Nós temos Vânia Hernandes, com Marcelo, Soraya Nobre, Dante de Rose, Maria Cláudia da Arbitragem, Andréa Silva da Arbitragem, Ramiro da Arbitragem, e Vanderno Bosco. Eu também estou nessa. Então, assim, eu estou muito feliz, muito feliz da adesão das pessoas, de todo o reconhecimento que as pessoas precisavam. Então, assim, é muito gratificante você receber todas as mensagens. Nós fizemos esse projeto em três línguas. Você pode ouvir, então, em português, e aí tem espanhol e inglês. Então, a gente já teve acesso da Angola, já tivemos acesso do Portugal, da França, da Espanha. Então, é muito gratificante tudo isso. Eu estou feliz da vida aí com o meu novo filho e com todas essas ajudas, porque sem eles, ninguém faz nada sozinho, né? Eles me ajudaram demais, eu sou muito grata. E tem mais duas pessoas também que eu preciso falar, que foi quem elaborou o site, que ficou lindo o site, que foi o Rafael Mangabeira, né? E o Tiago De Rose, que depois que eu fui descobrir, ele está lá no Catar, ele vai trabalhar na Copa do Mundo, que ele é filho do Dante De Rose, que eu não sabia. Então, o Tiago, e o Ramiro, que foi quem me ajudou demais, o Ramiro é um árbitro internacional, aqui nosso, também brasileiro, e ele me ajudou com a plataforma Hotmart. Então, todas essas pessoas, gente, eu só tenho a agradecer. Demais. Não foi fácil fazer, foi trabalhoso, me deu dor de cabeça, demais. Fiquei muitas noites sem dormir, mas o prazer de ter lançado e de ter reconhecimento também da FIBA, porque são mais de 40 países e só quatro conseguiram entregar. Quatro. E nós somos um deles. Então, é Brasil, Costa Rica, os Estados Unidos e Trinidade e Tobago. Esses foram os quatro países que deram pontapé no Adelante. Os outros ainda estão tentando, eu espero que elas consigam nos seus países, que é importante para as mulheres, né? E é isso. Cada um com o seu. Olha, lá tem gente que fala de liga de basquete feminina, basquete cadeira de rodas, parte administrativa, baby basco, 3x3, tem de tudo, né? Então, assim, isso é legal, porque diversifica, né? A gente vai escutando cada uma com o seu problema, a sua realidade.